Música 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 A beat number one And also beat number two Música Sama. Não sei a importar Não sou, não sou Assim você me vai dar Ai, eu sou de medo Ai, eu sou de medo Eu sou, eu sou Assim você me vai dar Ai, eu sou de medo Ai, eu sou de medo Ai, eu sou de medo Eu sou de medo Não sei a importar Agora eu começo a pensar E eu sou de medo Ai, 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 eu sou de medo Não sei, não sei Assim você me vai dar Ai, eu sou de medo Ai, eu sou de medo Și é bom Estimamente agora do tempo E ao covid Nósitos No primeiro lugar E! Cos��! O primeiropiece Meu Wesley tiene Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Eu gostaria de convidar a Pita Manoa para a sua próxima dança na quarta-final. Passo Dom! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL